Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone decolando mais uma vez para mais uma aventura aqui no nosso canal e seguindo em frente por aqui, vamos seguindo em frente já para curtir um pouco dessa paisagem bacana aqui dessa região na verdade o nosso voo de hoje será um voo curto aqui no sítio eu observei duas árvores floridas e resolvi compartilhar isso com você é exatamente uma delas, essa que está aí no centro da tela eu já vou seguindo em frente por aqui para você estar curtindo comigo essa imagem bacana aqui no nosso canal é o canal ps.drone, sempre levando novidades até você cheguei em um lugar, tem alguma coisa bacana, não perca o tempo já manda o drone para cima para estar compartilhando com todos vocês que estão aí sempre acompanhando os nossos vídeos, acompanhando os nossos voos você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos eu já aproveito para agradecer a todos vocês que têm nos apoiado aqui no canal já chegando aqui, fazendo esse giro e você vai curtindo comigo essas imagens bacanas aqui no canal e aí, vale um joinha, vale um like? já aproveita e taca o dedo no like é você nos ajudando bastante no crescimento do canal, tá certo gente? você que ainda não é inscrito, por acaso caiu de paraquedas aqui em nossos vídeos já aproveita para se inscrever no canal ativa o sininho de notificações e assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos, vídeos novos como esse que estamos compartilhando com você nesse nosso vídeo de hoje lembrando que você pode nos seguir também pelo Instagram arroba ps.drone lá postamos fotos dos locais onde fazemos nossos voos alguns voos que fazemos algumas curiosidades aí de batidores nós compartilhamos lá no Instagram, tá certo? e aí você pode acompanhar também pelo Instagram arroba ps.drone olha só que bacana gente aí conhece essa árvore? qual o nome dessa árvore? você que entende aí de árvore qual o nome? você sabe? deixa nos comentários aí embaixo, tá certo gente? aí o que está achando do vídeo, tá legal? tá beleza? gosta dos nossos vídeos? deixa nos comentários aí embaixo eu sempre vejo todos os comentários, respondo todos agradeço muito a Deus e a todos vocês que têm nos apoiado no canal que estão sempre aí curtindo, compartilhando os nossos vídeos e eu trago de presente para você essa imagem nesse nosso vídeo de hoje olha só que bacana gente só quem é amante da natureza entende o que eu estou falando olha só a imagem que eu vou compartilhando com você e essa não é a única não viu gente vou virando um pouco aqui a direita e por aqui vamos seguindo compartilhando com você essas imagens bacanas em mais um voo aqui no nosso canal estou voando na região da Marcela município de Jequié tenho bastante voos aqui nessa região e é mais um voo esse voo é um voo mais curioso mostrando aí essa beleza dessas árvores confesso que não sei o nome qual a espécie dessas árvores se você sabe deixe nos comentários aí vamos chegando aqui mais uma observe olha só que maravilha gente e uma coisa interessante é que essas árvores em alguma época do ano ela perde todas as folhas ficando apenas os galhos secos e a impressão que dá é que essa árvore está morta e de repente como num passe de mágica ela começa a ter frutos virando aqui para a esquerda temos mais um aqui você vê que essa já está começando a nascer aí as flores e de repente elas começam a ter flores eu falei frutos mas são flores elas começam a ter flores começam aí a nascer flores ao ver de folhas já começam a gerar flores quantas vezes isso não acontece conosco né gente às vezes passamos por situações que muitas pessoas olham para mim para você e acham que estamos mortos acham que para o nosso caso não tem mais jeito e de repente quando as pessoas menos esperam você começa a florescer se porventura você está passando por um período como essa árvore que perdeu todas as folhas perderam talvez os frutos já não tem mais nenhuma expectativa de vida talvez você ouviu de alguém que você não pode mais que você não consegue que você não é capaz tenha essa árvore como exemplo não aceite que ninguém roube de você a vontade de vencer não aceite a derrota você é forte você é capaz eu vou encerrando esse vídeo com essa reflexão e agradecendo a todos vocês que tem nos ajudado no canal você que tem nos apoiado aqui no canal você que tem curtido compartilhar os nossos vídeos fiquem todos com Deus fiquem na paz e até o próximo voo tchau a gente se fala a gente se fala